Esta é a câmera PTZ-AW UE150 4K da Panasonic. Uma câmera incrível que foi projetada para ir ao encontro das necessidades das aplicações broadcast. Por sua versatilidade, pode ser utilizada em shows, estádios de futebol, catedrais, canais de televisão e muito mais. Seu hardware e a quantidade de conexões que ela apresenta realmente impressionam. Começando aqui pelo 4K SDI. Possui também um SDI HD. Detalhe, as saídas são simultâneas, uma característica imprescindível para as aplicações broadcast. E para o dia a dia, convém ressaltar que a saída 4K também pode ser configurada como HD. Possui também HDMI, uma conexão Ethernet IP, que pode alimentar a câmera com o recurso Power Over Ethernet. E uma conexão de fibra ótica. Vale ressaltar que pela conexão de fibra ótica, não há limite de distância para a instalação das câmeras. Podemos dar adeus ao antigo limite de 100 metros para os cabos SDI. Imagine a facilidade de instalar esta câmera em um estádio de futebol, por exemplo. Uma das suas características mais interessantes é a facilidade da instalação física, pois ela vem com um suporte para ser instalada de cabeça para baixo. E embora seja em inglês, seu manual é fácil e prático. E sua instalação é absurdamente simples. Mesmo para quem é leigo, ela vem de fábrica com um IP fixo, padrão das câmeras Panasonic. Os menus são de fácil acesso e de fácil entendimento. E com o software nativo, que é acessado via web browser, nós temos o controle de absolutamente tudo na câmera. Os videomans vão amar. Vamos dar um passeio pelo software. Estamos entrando no software de controle da PTZ. É rápida, passa a acessar o seu número IP através de um web browser. Então, ele tem aqui e reproduz exatamente todas as configurações, todas as possibilidades do controlador físico. Então, aqui, desde o Speed, Fast ou Slow, até a movimentação física, a taxa de zoom. Mais Tele, mais Wide. O foco está em automático, mas eu posso passá-lo para manual também e fazer as passagens de foco, se necessárias. Aqui, toda a presetagem de posicionamento. Então, temos alguns presets pré-definidos aqui. Aqui, eu entro e vejo toda a série de presets. Então, eu posso abrir para ajuste de câmera. Eu posso abrir para o ecrã inteiro, para a tela inteira. Aqui, as configurações de imagem. Abrir aqui, configurações de íris. Está em automático. Controlar manualmente. Aqui, íris. Ganho. White Balance. Shutter Speed. Filtro ND. Todas as configurações de setup de sistema. Está? Desde a frequência, formato de gravação. Configuração de cores. Está? Se usar a cor normal ou V-Log. Configuração de G-Log. Configuração de wireless. Saída. Pan. Tilt. Absolutamente tudo. Ajuste de imagem. Um parque de diversões para o Video Man. Absolutamente. A câmera inteira é possível. Ser acessada e configurada. Tudo que se refere a áudio e vídeo. Lentes. Imagem. É permitido e é possível através desse controlador aqui, que é um software web browser. Basta acessar, como eu estou fazendo aqui, via web browser, acessando o IP da câmera. Obviamente, para trabalharmos com várias câmeras, se faz necessário um controlador. Aí entra em cena o AWRP60, o controlador mais simples, porém completo, da Panasonic. Esse controlador permite ligar até 5 câmeras de forma serial, isso é, ligadas diretamente nele. Ou até 200 câmeras via IP. Esse controlador é tão interessante, que decidimos fazer um vídeo separado, só falando dele. Voltando à câmera, aqui de dentro do estúdio, não dá para se ter a verdadeira dimensão da qualidade que a câmera oferece. O ideal seria se pudéssemos sair e mostrássemos a qualidade em um show, em um estádio de futebol, por exemplo. Onde aí poderíamos medir efetivamente sua qualidade em condições de pouca luz, para ver o seu High Dynamic Range em ação. Aqui podemos simular condições adversas de luz, apagando as luzes, por exemplo. Bem, creio que pudemos cobrir algumas das principais características desta câmera tão versátil que não pode faltar no seu próximo projeto Broadcast.